E aí, pessoal, tio Cleverson aqui na área. Hoje o nosso assunto, ligaduras e ponto de aumento. Essas duas crianças aqui bagunçam a nossa vida rítmica. Se a gente não tomar cuidado com elas, dá uma dor de cabeça danada. Vamos entender como funcionam as ligaduras e como que funciona o ponto de aumento. Vamos lá? Primeiro as ligaduras. Vamos começar com elas. O que são as ligaduras? Como que esse sinal é apresentado numa partitura? Ligadura. Ligadura é um símbolo que consiste em uma linha curva, que serve para ligar figuras de valor. A gente tem três tipos de ligaduras. Então, pensa uma linhazinha curva, né? Pode ser tanto na parte de cima da pauta como na parte de baixo. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Mas a gente tem tipos de ligaduras diferentes. Nós temos as ligaduras de prolongamento, que são as mais comuns. São aquelas ligaduras que a gente utiliza para prolongamento de som. Então, a gente une figuras de valor com essa ligadura. Existem as ligaduras de expressão. Essa é uma ligadura diferente. A gente chama de ligadura de portamento. Ela vai mudar um pouquinho o nosso jeito de tocar. Já a gente vai falar sobre elas também. E as ligaduras de frase. Ligadura de frase é uma ligadura mais analítica. Ela é muito utilizada para a gente analisar onde estão as frases musicais de uma partitura, de uma música. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, primeiro, as ligaduras mais comuns. A ligadura de prolongamento. Essa ligadura, ela serve para unir figuras que possuem a mesma altura de som. Transformando-as em uma única nota, em um único som. Então, aqui, nós temos um exemplo na clave de sol. Fórmula de compasso em 2 por 4. A gente tem duas colcheias em nota dó. E nós temos uma semínima em nota sol. Está vendo que ela está aqui, isso aqui é uma ligadura. Essa linha curva. Está vendo que essa semínima está sendo ligada na mínima que está no outro compasso. Então, o que acontece? Nessa fórmula 2 por 4, a semínima, ela dura um tempo. Uma pulsação. A mínima dura o dobro do tempo. São dois pulsos. Dois tempos. Só que com a ligadura, nós vamos somar esses tempos. Então, em vez de ter uma nota sol que vai durar um tempo e depois uma outra nota sol que vai durar dois tempos, nós vamos ter uma única nota sol que vai durar três tempos. Percebe? Então, nós vamos somar um tempo da semínima com os dois tempos da mínima. E juntos, nós vamos ter um único som, uma única nota sol que vai durar três tempos. Então, essa é a função da ligadura de prolongamento. Ela liga as figuras somando os seus valores. Só que para isso acontecer, como disse o texto, eu só consigo fazer isso quando a nota é igual. Então, eu preciso ter a mesma nota para que eu possa utilizar essa ligadura. No caso, a ligadura de prolongamento. Vamos para a segunda ligadura. Essa é a ligadura de expressão. Ela é diferente. Vamos ver como que ela funciona. Ligaduras de expressão servem para unir figuras que possuem alturas diferentes. Perceberam? É diferente da de prolongamento. A de prolongamento eu só consigo usar quando as notas são iguais, quando são idênticas. Aqui, as notas são diferentes. É utilizada para indicar um trecho que deve ser tocado em legato, sem cortes, portamento. A gente tem aqui um exemplo parecido, clave de sol, 2 por 4. Mas observe, temos duas notas aqui colcheias, um mi e um sol. E lá na frente, uma semínima, que é uma nota lá. Percebam que a ligadura agora está ligando essas três notas. E temos uma mínima lá na frente, mas ela não está ligada. A ligadura está aqui, ligando essas três notas, o mi, o sol e o lá. Como que funciona? Nós vamos tocar essa sequência do mi, do sol e do lá sem corte, que é o que a gente chama de portamento. No caso do piano, nós tocaríamos a tecla da nota mi e antes de soltar essa tecla, eu tocaria a tecla da nota sol. Depois, eu solto a tecla da nota mi. Isso muito rapidamente. Mas observem que eu não solto a tecla da nota mi antes de tocar a tecla da nota sol. Como se eu ligasse uma nota a outra. No violino, nós teríamos que tocar com a arcada do violino na mesma direção. Se eu toquei a primeira nota, que é o mi, com a arcada para baixo, a nota sol também vai continuar na mesma direção, para baixo e a nota lá também. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado para poder tocar com o arco na mesma direção, para que não haja corte de uma nota para a outra. Os instrumentos de sopro, eu não poderia respirar, né? Dar uma pausa para respirar entre uma nota e outra. Eu tenho que tocar ligando uma nota na outra, na mesma respiração. Então, cada instrumento, essa ligadura vai ser executada de um jeito diferente. Vai depender da forma como o instrumento é trabalhado. Se ele é trabalhado com arco, com sopro, eu vou ter uma forma de executar essa ligadura. Se é trabalhada com o arco, né? O instrumento de corda, como o violino, o violoncelo, o contrabaixo, usando o arco, eu vou ter, então, o trabalho da arcada na mesma direção. Se eu sou um cantor, por exemplo, eu vou usar a mesma coluna de ar para cantar as três notas, sem respirar, sem que haja um corte de uma nota para a outra. Então, essa ligadura, ela é uma ligadura de efeito. Ela vai criar um efeito que não deixa ter cortes de uma nota para a outra. Pessoal, então vamos aqui exemplificar a ligadura de expressão. Por exemplo, eu vou cantar a distância de Dó a Sol, só que contendo uma ligadura de expressão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vocês viram? Eu liguei uma nota na outra. Se não tivesse a ligadura de expressão, eu poderia cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vocês viram que eu fiz um cortezinho de uma nota para a outra? Então, a ligadura de expressão, eu vou ligar. Eu vou deixar as distâncias entre as notas sem esse corte, ligando uma na outra. Agora, vamos dar um exemplo de ligadura de prolongamento? Vamos voltar nela aqui, ó. Ligadura de prolongamento, que para a gente entender a diferença de uma para a outra, né? Vamos pegar esse exemplo que está aqui, então, ó. Dó, Dó, Sol. Vocês viram? Eu cantei uma única nota só. Uma nota só de três tempos de duração, tá? Então, essa é a diferença da ligadura de expressão para a ligadura de prolongamento, que nós vimos antes. Vou fazer esse exemplo aqui da ligadura de expressão. Mi, Sol, Lá, Dó. Percebem que eu não cortei a passagem da nota Mi para a nota Sol e nem da nota Sol para a nota Lá. Eu fiz com um único fôlego, né? Uma única respiração. Então, esse exemplo de ligadura de expressão é bem interessante. E isso, como eu disse, vários instrumentos, né? Instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Cada um deles vai ter uma forma de executar essa ligadura. Mas a ideia é sempre essa. Tocar a passagem de uma nota para a outra sem corte, ok? Agora, vamos para a ligadura de frase. A ligadura de frase, ela é uma ligadura analítica. Ela é muito utilizada para representar uma estrutura musical como uma frase, né? Uma frase melódica. Em música, nós temos frases, assim como na linguagem verbal, né? Na língua portuguesa, nossa língua falada. Nós temos, por exemplo, frases interrogativas, frases conclusivas. Na música, nós temos isso também. Então, nós temos frases musicais. Algumas vão ser suspensivas, vão criar um efeito de suspense que deixam as coisas no ar. Outras vão ser conclusivas, vão concluir o assunto, como se fosse um ponto final na linguagem verbal, né? Então, a ideia dessa ligadura é mostrar onde ficam as frases. Então, ela é uma ligadura até que dificilmente a gente vê nas partituras. A não ser quando ela já vem com essa ideia de análise. Ela já vem mostrando para a gente, olha, isso aqui é uma frase musical. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma frase musical. Então, vamos fazer aqui só para vocês entenderem a frase. Percebem que criou uma ideia? Eu poderia refazer a frase toda de novo, poderia cantá-la de novo, como se fosse uma repetição de frase. Então, a gente tem o começo, tem o meio e tem o final da frase aqui. E a ligadura está indicando exatamente isso para a gente, ok? Então, essas são as ligaduras. Aqui é importante a gente fazer uma observação a respeito da ligadura de prolongamento. A ligadura de prolongamento, diferente da ligadura de expressão e da ligadura de frase, ela não pode ligar várias notas com um único símbolo. Percebam aqui no exemplo, a gente tem uma nota mi ligada a uma outra nota mi, as duas são mínimas, e essa segunda nota mi, ela está sendo ligada a uma outra nota mi semínima. Com as ligaduras de expressão, ligaduras de frase, eu poderia usar uma única ligadura, ligando tudo. A ligadura de prolongamento, que é essa que a gente utiliza para somar os tempos das figuras, isso não é possível, eu tenho que criar uma ideia de corrente, um efeito corrente, ligando a primeira nota na segunda, a segunda na terceira, se tivesse uma quarta, eu teria que ligar a terceira, a quarta e assim por diante. Então, eu tenho que ligar nota por nota. Então, isso só acontece com as ligaduras de prolongamento. Nesse caso, nós vamos ter uma nota mi, que vai ter dois tempos, mais dois tempos, mais um tempo. Nós vamos ter uma única nota mi, que vai durar ao todo cinco tempos, somando os tempos das duas mínimas e mais o tempo da semínima, tá? Então, essa é uma diferença importante que a gente tem em relação à ligadura de prolongamento para as outras ligaduras. As outras ligaduras, a gente poderia usar um único símbolo, né? Uma única linha curva aqui, ligando todas as notas de uma vez só. A ligadura de prolongamento, não. Temos que criar esse efeito de corrente, ok? Vamos seguir agora para o ponto de aumento, que é outro símbolo que a gente utiliza. E, como já diz o nome, ele aumenta. Aumenta o quê? O tempo da figura de valor. Então, ó, é um ponto que possui a função de aumentar a duração de uma figura. Colocado sempre à direita da cabeça da figura positiva ou à direita de uma pausa. Ele aumenta o valor da figura, dando a ela metade do seu valor. Isso é importante. O ponto, ele deve sempre ser colocado à direita da cabeça da figura. Alguns alunos, às vezes, se confundem, acaba colocando essa pontuação no meio da haste. Isso não pode. Sempre próximo à cabeça da figura. Então, se uma nota tem, por exemplo, a sua cabeça colocada no espaço da pauta, né? Você coloca o ponto no mesmo espaço. Se a cabeça da figura está numa linha, a gente coloca o ponto no espaço que está logo acima daquela linha onde está a cabeça da figura. Então, isso é um padrão para que a gente não confunda com outros sinais, porque existem vários outros sinais que têm um pontinho também. Então, a gente não pode confundir. O ponto está logo ali do ladinho da cabeça da figura. Vamos dar uma olhadinha neles aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui de uma mínima pontuada. Percebam que o ponto está logo ali do ladinho da cabeça da figura, né? E o que seria isso? Nesse caso de uma mínima pontuada, como exemplo abaixo, o ponto vai aumentar a duração, fazendo com que ela ganhe o tempo de duração de uma semínima, que representa a metade do valor da mínima. A mínima, nos compassos onde a semínima vale um tempo, a mínima vai valer dois tempos. É o padrão que a gente usa na maioria dos solfejos de início, né? Dos alunos que estão começando o curso de música. Então, a gente usa sempre a mínima valendo dois tempos. O ponto, ele vai adicionar metade desse tempo, dos dois tempos da mínima. Então, ele vai adicionar um tempo, metade de dois, um, né? Então, eu vou ficar com uma figura que vai durar três tempos. Que, na verdade, é como se eu tivesse a soma de uma mínima a uma semínima. A ideia seria essa. Então, a gente vai estar somando uma semínima ao tempo da mínima. Então, ponto de aumento sempre vai aumentar metade do valor da figura. Sempre é a metade do seu valor. Seguindo aqui, todo ponto de aumento pode ser substituído por uma ligadura. Então, a gente tem aqui o mesmo ponto na mínima, né? Uma mínima pontuada. E a gente pode ver que a gente pode transformar isso numa mínima ligada em uma semínima. Ah, então, todo ponto é igual a uma ligadura? Não. A gente pode substituir o ponto de aumento por uma ligadura. Isso é muito fácil. Só que a ligadura, ela tem recursos que o ponto não vai ter. Por exemplo, o ponto de aumento na figura, ele tem que acontecer dentro de um compasso. A ligadura pode ligar figuras que estão em compassos diferentes. Observem que eu ganho, né, muito recurso com essa possibilidade da ligadura. Ligando a figura que está num compasso a uma outra figura que está num outro compasso. O ponto de aumento já não tem essa possibilidade. Eu tenho que colocar a figura pontuada dentro de um compasso. Então, existem diferenças. A ligadura também, ela pode ligar qualquer figura a qualquer figura. E quando a gente está aqui substituindo um ponto por uma ligadura, eu vou ligar sempre a figura a sua metade. Então, tem muitas diferenças entre a ligadura e o ponto de aumento. Mas vamos ver mais algumas coisinhas aqui do ponto. Existe também a possibilidade da gente colocar mais de um ponto de aumento na figura. Isso é bem raro, tá, gente? É muito difícil a gente ver isso numa partitura. Mas dentro da teoria musical, isso existe. Interessante que a gente saiba dessa possibilidade. Mas, efetivamente, é uma coisa rara. A gente vai ver isso muito raramente numa partitura. Quando eu coloco dois pontos numa figura, aqui nós temos uma semibreve, né? Então, tem uma semibreve com dois pontos. O primeiro ponto, como nós já vimos, ele vai aumentar metade do valor da figura. Então, metade da semibreve é a mínima. Tá vendo? Então, a semibreve, eu vou somar o tempo de uma mínima com o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vale metade do primeiro ponto. Olha que doideira. Tem que fazer uma conta dessas? Por isso que é raro da gente ver isso na partitura, né? Mas o segundo ponto aqui, ele vale metade do primeiro ponto. Se o primeiro ponto é uma mínima, o segundo ponto é como se fosse uma semínima, que é a metade da mínima, que nós já vimos anteriormente. Então, uma semibreve pontuada é como se eu juntasse ao tempo da semibreve uma mínima e uma semínima. Percebam que é difícil a gente ver isso, porque ela dificulta esse cálculo rapidamente para o músico que está lendo a partitura. É muito mais fácil a gente usar ligaduras, nesse caso, ou outro tipo de recurso, né? Do que usar esses dois pontos. Na verdade, na teoria musical, a gente poderia colocar até três, quatro pontos. Mas percebam que dificultaria muito a nossa leitura com isso. Tá ok? Recapitulando aqui o que nós vimos nessa aula. Ligaduras. Ligadura é um símbolo que consiste em uma linha curva, que serve para ligar figuras de valor. A que a gente mais usa é a de prolongamento, que vai somar o tempo das figuras como nós vimos. Ponto de aumento é um ponto que possui a função de aumentar a duração de uma figura. Colocado sempre à direita da cabeça da figura positiva ou à direita de uma pausa, ele aumenta o valor da figura, dando a ela metade do seu valor. Então, é um pontinho sempre à direita da cabeça da figura que vai aumentar metade do valor da figura, metade do valor que a figura tem. Ok? Então, esses são dois exemplos, são duas possibilidades que a gente tem para expandir, aumentar o tempo de duração das figuras, trabalhando com notas, com sons, com valores bem maiores. Obrigado pela atenção de vocês. É isso. Minas Gerais 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 Obrigado.